Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de The 500 Threads, mais um vídeo de um react aqui. Dessa vez eu tô trazendo aqui um react do trailer oficial do filme The 500 Threads, porque da última vez eu acabei falando errado, na verdade não era um trailer, era mais um teaser, mas esse daqui é o trailer oficial mesmo, que vocês podem ver aqui no canto superior esquerdo. Mais uma vez também, eu ainda não vi o trailer, tá? Eu tô vendo pela primeira, ou melhor, vou ver aqui pela primeira vez aqui junto com vocês. Mas obviamente, né, como eu uso bastante rede social, então eu acabei vendo algumas imagens assim, mas foram só imagens, eu não vi nenhum, tipo, o trailer assim, por si, eu ainda não vi, só algumas imagens assim, mas o trailer em si assim inteiro, eu ainda não vi. Mas sem o telelonga aqui no comecão, vamos começar aqui dando play, vamos ver o que nos aguarda, e aí vamos tá vendo mais coisas que a gente pode tá esperando no filme. Tá, aqui a gente já tem um diálogo, aqui a gente já pode ver o... Eu esqueci, eu não lembro se, acho que esse é o Josh, né? É o Josh, esse. A gente já pode ver aqui um diálogo do Josh, que vai tá fazendo o papel do Mike, dele, aqui com o Matthew Lillard, né, que é o William Afton. E aqui, basicamente, ele falou que ele tava, ele tá, né, ligando pro William, falando que ele tá interessado no trabalho que tava oferecendo. Aí ele falou que sim, tá disponível ainda. E, ou seja, o que aparenta aqui realmente parece um escritório dele, né, do William Afton. Mas o... Aqui o nome dele tá Steve Raglan. Não sei se, tipo, o nome dele no filme vai ser William Afton, né, e aqui tá o nome falso, ou sei se vai ser o nome dele mesmo. Enfim. Calma, tinha um ticket aqui. Ah, aviso. Esse é um aviso de delinquência. Ah, não dá pra ler porque ele tá meio borrado. Pela Bloom House. Peraí. Que falou que o lugar era bem... Era bastante ocupado por criança, ou seja, tinha bastante criança que ia lá e visitava, né. A que o Mike falou, né, pra criança, é, eu vou trabalhar e você vai, vai dormir. Peraí que eu não escutei o que ela falou. Eu entendo. Eu entendi. Ah, tá. Peraí que eu não escutei. Ó o negócio lá do... Foi bem parecido com aquele que apareceu no primeiro lá, de teaser, que a gente viu. Essa sombra aqui do Foxy. O que você tem que fazer é manter os seus olhos no monitor. Ou melhor, nos monitores, né. Tá, é, então realmente o lugar tá abandonado, como falou lá, né, que o... 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 Como é que fala? Não é dono. É outra palavra que ele usou, mas vamos falar que é dono. O proprietário. Ele abandonou o local. Tá até a rata aqui, ó. Tudo o que você tem que fazer é manter os olhos no monitor. Bem-vindo ao Freddy Fazbear. Ó, mais uma... É... Coisa lá do primeiro teaser. Ok. Ok. A cara dele. Tem uma... Tá, tem uma pessoa aqui. Nesse Halloween. Você deve ser um novo guarda de segurança. Posso, uh, ajudar você, oficina? Você conhece... Eu vou... Tá. A mulher... É... Entrou aqui, né. Ele perguntou se podia ajudar ela. Oficina. Você conhece eles ainda? Aí perguntou... Aqui ela... Ela perguntou pra ele se já conhe... Se já conheceu eles. Eles eu não sei. Provavelmente sejam as crianças desaparecidas, né. Se conhecia eles. Você já viu. Você conhece eles ainda? Ó, um desenho de uma criança. Com quem? Eles. Dormiu. Nossa, eu assustei agora. Tá dormindo e acordou com o... Barulho. Ah, o lugar voltou. Acho que ele desligou a força. Mas ele tá com a mão em cima. Foi aqui no on, desligado. Ué. Tipo, o lugar meio que ligou do nada. Aí o... Eles começaram a se mexer, os animais trunks e tals. Aí, aparentemente, ele falou, acho que pra desligar, né. Porque pra ele... Acho que era meio que, tipo, só desligar, assim. Nos anos 80, as crianças foram desaparecidas. Falou aqui. Nos anos 80, as crianças foram desaparecidas. Nossa, olha que da hora essa... Esse short aqui do Foxy. A polícia procurou Freddy's, top to bottom. Olá? Essa aqui é a... A Vanessa que falaram? Acho que é ela, né? Freddy's, top to bottom. Olá? A polícia procurou Freddy's, top to bottom. Ela falou que a polícia procurou... É, revirou a Freddy's. Pra tentar achar alguma coisa, né. Alguma pista. Mas a polícia nunca achou eles. Desde que o lugar fechou. Desligou. Há filhos de filhos que possam um gigante. Aqui é o... Esse aqui é o cara, se eu não me engano, que tá fazendo o Henry. Eu acho. Não, eu tenho certeza. Mas eu acho que é esse cara. Há filhos de filhos que possam robôs gigantes? Obrigado por a cabeça. Obrigado por a cabeça. Tecnicamente, eles são animatronicas. Nossa, os olhos do Animatronx mudou? O que eles querem? Eles querem fazer os olhos, como eles. É, parece que mudou a cor. Tipo, não tá um vermelhão igual tava no primeiro, parece. Papi? Diga-me como parar eles. Opa, essa... Calma. Essa mão aqui saindo do Freddy, será que... É uma referência àquela teoria que... Que fizeram lá no passado, na film, da marca de mão que tinha no rosto do Freddy? Aí, tipo, falava que... Tinha alguém tentando sair da fantasia? Será que é uma referência isso? É muito tarde. É o Spring Bonnie aqui? Será? Não dá pra ver porque ele tá meio borrado. Não dá pra ver porque ele tá meio borrado. Olha que legal. Eu acho bem legal, tipo... Acho bem legal, tipo... Os Animatronx, assim, tipo, meio que... Se mexendo, assim, cara na câmera, assim. Quando alguém fica olhando, assim. Nossa, tem um corpo aqui. E a... A segurança... Acho que é a segurança, não sei. Peraí de dar o mic e foi parar no hospital. Ah! A luta aqui, ó. A cena da luta. Que gravaram lá no shopping, que um monte de gente ficou lá em volta. Nossa, é o... O Golden Freddy aqui, né? É, acredito que seja. Porque tem a orelha dele faltando aqui, né? Igual lá no... No F2. A orelha dele faltando aqui. É, é o Golden Freddy mesmo, né? Ele tá bem amarelinho. Então é ele mesmo. Só o olho que mudou, né? Que agora tá... Tá azulzinho. E se eu não me engano, não era. Aí acho que já acaba aqui, se eu não me engano. Ah, aqui ele fala, né? Nos teatros e... Estreando no Peacock. Dia 27 de outubro. É, aqui no Brasil, se eu não me engano... Acho que vai ser nessa data. Eu não me lembro. Mas eu acho que é nessa data também. É, eu gostei bastante desse trailer. É, mostrou mais algumas coisas, assim, do filme. Agora que eu vi a criança com... É, dando a mão pro Golden Freddy. É... Mostrou mais coisas, assim, sobre o filme que a gente vai ter. Aqui o Springtrap. Springtrap barra Springbone, né? Eu... Espera aí como é que ela aparece bem rápido. Aqui, ó. É... Que eu comentei no vídeo interno que, tipo... Seria uma boa ideia se ele aparecesse. O Springtrap ou o Springbone. E aqui, aparentemente, ele tá, talvez, é... Cometendo ou tentando cometer um dos crimes dele. É... Outra coisa, é... Que eu queria comentar é nessa parte aqui, ó. É se esse cara aqui for realmente o... Henry, se eu não me engano, é ele mesmo. Então... O... O... Parece que ele morreu aqui no meio, né? Mas parece que ele morreu pelo... Pelo próprio amigo dele, o William. Ou seja, como se fosse... Mas, tipo, como a gente sabe, nos jogos não aconteceu isso, né? Ou seja... Os filmes meio que... Eu acho que não vão ser, tipo... Igual aos jogos, assim. Eles vão contar, acho que, uma história paralela, assim. Que não vai ser parecido, tipo... Uma coisa, assim, pra complementar com outros jogos, não sei. Mas, assim... No geral, eu gostei bastante desse trailer também. Eu... Não sei vocês, mas eu tô muito ansioso pra esse filme. Eu... Se bobear, acho que eu vou ser um dos primeiros a... A assistir aí, se... Se eu puder. Porque eu tô querendo muito assistir ele. Tá? Mas, então... Foi esse a análise do trailer, beleza, galera? Foram... Foi, tipo, tudo que eu consegui ver aqui nos meus comentários que eu tinha pra fazer sobre esse trailer. Gostei bastante mesmo dele, beleza? É... Eu vou indo nessa. E eu espero vocês no próximo vídeo. Falou! Falou! Vamos lá.